Eu não tenho porquê discutir com você O que eu faço da minha vida ou deixo de fazer Então pega a visão, se pra você não tá bom Depois de sair e fechar o portão Que hoje eu não tô pra discussão Pois é, pois é, tô não Essa pode ser a resposta quando bater no meu portão Mas se deixar de lado essa só preocupação O dia pode ser espetacularmentivo Tem garrafa de chandon e de bourbon Joga seu vestido pelo chão Vamos aproveitar o que é bom Fazer as pazes no colchão Vamos aproveitar o que é bom Fazer as pazes no colchão Eu não tenho porquê discutir com você O que eu faço da minha vida ou deixo de fazer Então pega a visão, se pra você não tá bom Depois de sair e fechar o portão Que hoje eu não tô pra discussão Pois é, pois é, tô não Essa pode ser a resposta quando bater no meu portão Mas se deixar de lado essa só preocupação O dia pode ser espetacularmentivo Tem garrafa de chandon e de bourbon Joga seu vestido pelo chão Vamos aproveitar o que é bom Vamos aproveitar o que é bom Fazer as pazes no colchão Vamos aproveitar o que é bom Fazer as pazes no colchão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Est蓮os Echodos Nestes Echodos L teaching Nazo Presta